Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Masi, pessoal, tomo de volta com The Last of Us parte 2 aqui, vamos lá pra outro capítulo, tá? Dessa vez é patrulha, vamos pegar todos os colecionáveis aqui, se vocês gostarem do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal E vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam, bora lá! Que tal essa vista, hein? Tá bem legal É, essa rota é bem legal Onde o registro, a patrulha? Vamos lá Merda É, essa rota é bem legal Conta aí o que você sabe desse lugar É só mais uma área evacuada Os infectados quase nunca chegam com ele A gente costuma pegar ele A gente costuma pegar ele A gente costuma pegar ele O que que vai fazer hoje, hein? Ah Ah Eu tava pensando em ver se o Gio quer ver um filme Ah, vocês estão de boa? Aham Que filme vocês vão ver? Não vou pensar no seu caso Ah, essa eu não tenho Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, sim Ah, eu não tenho Fechou Isso faz parte do mercado? Sei lá Parece que estamos em cima Vamos para o centro Amém 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 se meteram numas paradas sinistras. Tipo o quê? O quê? Ele deixou a família para entrar nos vagalumes. Pesado. Ai, Eudinho. É o Tom e o Eudinho. Parecem duas crianções aí. Aí, achei o gerador. Ah, assim é melhor. Uau. Bancada impressionante, Eudinho. Aposto que dá para modificar sua arma com isso. Então, está aí, pessoal. O capítulo Patrulha 100%, tá? Vai contar ele como capítulo 4, o 5 e o 6, tá? São os capítulos aqui de nome de A Horda e o Chalé, beleza? Que não tem colecionável e conta para complementar, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí para fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu!